Agora com o pessoal do Cefec, Cefec. Boa noite, estamos aqui no Mix, expondo os nossos trabalhos. São lindas necessaires para colocar maquiagens, canetas. E temos o suplá, que é a sensação do momento. E porta, travesseiros para enfeitar as camas, capa de almofadas. Estamos aqui, venham para o Mix prestigiar.